Música Reclamação por descumprimento de incidentes de assunção de competência não exige esgotamento das instâncias ordinárias. A decisão é da segunda sessão do STJ. Os ministros analisaram reclamação apresentada pela Infraero. A estatal alegou o equívoco do juízo da segunda vara cível federal de Goiânia ao afastar a competência da justiça do trabalho para julgar a ação em que um grupo de ex-funcionários aposentados questiona a validade de acordo coletivo que alterou os benefícios de auxílio à saúde fornecidos anteriormente na modalidade autogestão. Para a Infraero, houve descumprimento de acórdão do STJ proferido em incidentes de assunção de competência julgado anteriormente. Conforme o enunciado apontado, compete à justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, salvo quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo. Nessa hipótese excepcional, o entendimento fixado pelo STJ é no sentido de que a competência será da justiça do trabalho ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. No caso julgado pela segunda sessão, os aposentados defenderam a continuidade do processo na Justiça Federal e argumentaram que a reclamação da Infraero não tem cabimento, já que não houve o esgotamento da instância ordinária. De forma unânime, o colegiado julgou procedente a reclamação da Infraero para reconhecer que cabe à justiça do trabalho apreciar a demanda. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que a ação originária está vinculada a acordos coletivos de trabalho e, por isso, concluiu que a competência para o julgamento é da justiça do trabalho, tal como definido pelo STJ em incidente de assunção de competência. Segundo Belize, nas reclamações direcionadas à corte, o esgotamento de instância é exigido apenas quando está em discussão a preservação da competência do STJ, o que não corresponde ao processo analisado pela segunda sessão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti